Olá amigos, eu sou Maria Eduarda e hoje nós estamos lendo Gênesis 4. Gente, que capítulo triste, o primeiro assassinato, o primeiro luto, já imaginaram os pais sentindo a dor da morte do filho Abel? Já parou para pensar os pais saberem que o filho Caim é o assassino? Que dor! É amigos, a inveja é um sentimento que destrói, que acaba com alegria, que traz sofrimento para todos. Eu aprendi em Gênesis 4 que devemos orar a Deus pedindo-o que afaste a inveja de todos nós e que sejamos vitoriosos sobre este mal. Amém? Amanhã leremos Gênesis 5. Até lá!